A polícia voltou agora há pouco ao apartamento de Vinícius Gritzbach, delator do PCC, que foi executado a tiros no aeroporto de Guarulhos. Documentos foram apreendidos depois do depoimento da namorada dele. O Felipe Garrafa traz as informações desse caso ao vivo. Garrafa? Boa noite, Felipe. Adriana, boa noite a todos. O depoimento da namorada foi ontem à noite, até surpreendente a chegada dela no Palácio da Polícia, na sede do Departamento de Homicídios. Isso por volta das oito horas da noite. A polícia queria saber um possível envolvimento da namorada de Vinícius Gritzbach com integrantes do PCC. E, além disso, o celular dela foi apreendido. No dia seguinte, hoje, durante a tarde, nós mostramos, inclusive com o helicóptero da Band, a chegada dos policiais do DHPP, cumprindo mandados de busca e apreensão. Documentos e celulares foram apreendidos e levados para a sede do departamento. Até agora, quase um mês depois do crime, ninguém foi preso. São pelo menos três identificados e dois mandados de prisão que até agora não foram cons... E dois suspeitos de envolvimento no assassinato de Vinícius Gritzbach no aeroporto de Guarulhos continuam foragidos.